Pessoal, alguém do grupo sabe dizer quando é que os administradores começam a pagar o décimo terceiro desse grupo? Será que daqui para o dia 20 sai a primeira parcela? Se alguém tiver o contato do administrador, pergunte aí quando ele vai começar a pagar o décimo terceiro. Eu já tenho mais de oito meses nesse grupo, né? Se ele não pagar direitinho, eu vou, é sair. Eu acho que eu já pego... Eu acho que eu pego quantas parcelas seguro, eu saindo agora.